A Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça, uma moto furtada, duas pistolas e 800 gramas de substância aparentando ser cocaína. A Força Tática e a guarnição do 1º BPM foram acionados para averiguar uma suposta boca de fumo na Avenida Jatoarana, no bairro Floresta. No local, abordaram Gilnei, de 29 anos, e Micael, de 25, foragido do sistema prisional desde o dia 17 de março deste ano. Na residência estava esta moto bis, com registro de furto, e no quarto de Micael foi encontrada uma pistola de 9mm e uma balança de precisão. Já no quarto de Gilnei, foi encontrada uma pistola .40 e, em outro cômodo, aproximadamente 800 gramas de substância aparentando ser cocaína. Os dois conduzidos confirmaram que estavam comercializando a droga e que abasteciam algumas bocas da região. Os dois foram apresentados para o delegado de plantão na central de polícia, juntamente com os objetos apreendidos. A moto foi devolvida para o verdadeiro dono.